Vou falar também sobre algumas estratégias poderosas para a pessoa aprender a lidar com o próprio TDAH, caso ela tenha TDAH, que na verdade são boas para qualquer um que sofra com desatenção. Então vamos falar um pouquinho sobre estratégias naturais para melhorar o TDAH, vamos falar baseado em diversos mecanismos cerebrais. O TDAH, a gente sabe que todo TDAH costuma ter um déficit de memória de curto prazo, chamado memória de trabalho. Memória de trabalho é muito importante, porque, pensa num computador, o que torna um computador inteligente, grosseiramente falando? Ele tem um HD, esquece o HD por enquanto, mas o computador tem uma memória RAM e tem um processador. O processador dá velocidade de processamento. A memória RAM é o que garante que você mantenha várias coisas na memória ao mesmo tempo. Então um computador com uma memória RAM alta, ele consegue manter muita coisa ao mesmo tempo e você não tem inteligência da máquina sem memória RAM e sem processamento. O TDAH tem uma perda da memória de trabalho. Memória de trabalho é como se fosse a nossa memória RAM, aquela memória que a gente mantém um montão de informação e vai manipulando aquela informação. Ou seja, quanto maior a sua memória de trabalho, maior a sua inteligência. O TDAH tem um déficit de memória de trabalho, o que torna ele pouco inteligente para determinadas tarefas que exigem um raciocínio maior, uma organização maior, um raciocínio maior de curto prazo para resolver uma série de coisas. O TDAH tende a ser mais atrapalhado. Ou seja, melhorar a memória de trabalho é fundamental. Isso deve ser feito desde a infância. Além disso, nós temos práticas que melhoram a memória de trabalho de uma criança, como, por exemplo, aprender um instrumento musical, aprender um idioma, aprender qualquer coisa que você puder ensinar para ela, mas a música é fundamental. A música aumenta o QI das crianças. Existe também um exercício para adultos. A música vale para adultos também. Aprender idiomas vale para adultos. E existe um exercício para aumentar a inteligência de adultos que vocês podem procurar na internet, em loja de aplicativos, chamado Dual N-Back. O grande problema é que é em inglês. O que ele faz? Você tem que decorar ao mesmo tempo sequências de som e sequências visuais. E essas sequências não se combinam. Ou seja, é extremamente cansativo. É como se fosse um crossfit da mente. E nós temos outras formas de você aumentar a neuroplasticidade e essa função executiva. Nós temos suplementos também e alimentos. Então, por exemplo, ômega 3. O ômega 3 é fundamental para a constituição de novas sinapses, de novas conexões entre os neurônios. Nós temos o ômega 3. Os peixes. Dificilmente a gente tem acesso a um peixe de uma água realmente gelada, que é rico em ômega 3. Tem que ser peixe pequeno, porque senão a gente vai estar consumindo muito mercúrio. Os mares estão impregnados de mercúrio, partículas de plástica, etc. E nós temos também os ômega 3 de oleaginosas ou de plantas como a linhaça. Eles são principalmente constituídos em ácido alfa-linolênico. O ácido alfa-linolênico é muito bom, mas ele é problemático, porque só 5% dele se transforma em EPA. E só um pouquinho desse EPA se transforma em DHA. É melhor procurar fontes alimentares. Pode procurar, por exemplo, o ovo enriquecido em ômega 3, já que a galinha comeu a linhaça e transformou aquele ômega 3 da linhaça, já que a galinha converte bem, em DHA e EPA. Pode fazer a suplementação de ômega 3. A suplementação de ômega 3 é interessante, porque você consegue doses altas de ômega 3 com grande facilidade. Pode ser para o TDAH. Pode ser tanto um ômega 3 rico em EPA, quanto um ômega 3 mais rico em DHA. Desde que tenha selos como o IFUS, ômega 3, que são selos que garantem qualidade e ausência de metais pesados. Outros suplementos e nutrientes para neuroplasticidade. Para você ter neuroplasticidade, você precisa de magnésio. Para ter neuroplasticidade, você precisa de vitamina D. Ou seja, manter uma vitamina D alta para o TDAH, em torno de 50 nanogramas por ml a 100 nanogramas por ml, é fundamental. Um, porque vai favorecer a neuroplasticidade do TDAH. Dois, porque além de favorecer a neuroplasticidade do TDAH, a gente já sabe que todo mundo com TDAH tem um sistema imunológico bagunçado, e aquela vitamina D vai ajudar a botar aquele sistema imunológico mais calibrado. Então, a vitamina D é outra fundamental. Os melhores suplementos para neuroplasticidade, que eu acho que devem ser usados para o TDAH, são ômega 3, são a fosfate de ulcerina. A fosfate de ulcerina forma as membranas dos neurônios. Como eu disse para vocês, nessa questão da função executiva que é realizada no hipocampo, nós temos a memória de trabalho, que a gente está falando da neuroplasticidade, nós teremos também o nosso processador. Só que não existe um localzinho no cérebro que é um processador igual no computador. Na verdade, o processador está em todos os lugares. São os próprios neurônios que são mais eficientes ou menos eficientes. Então, como é que você melhora o processamento cerebral? Melhorando a eficiência do neurônio. Melhorar a eficiência do neurônio significa aumentar o número de conexões entre os neurônios, melhorar a capacidade de manutenção do processo elétrico do neurônio e transmissão de impulsos. Para isso, você precisa de minerais e para isso você precisa de mitocôndrias. A fosfate de ulcerina se posiciona na membrana do neurônio, melhorando a eficiência do neurônio e transmitir impulsos elétricos. É isso que ela faz lá. A fosfate de ulcerina é fundamental para a neuroplasticidade e a fosfate de ulcerina é fundamental para o processamento cerebral. A fosfate de ulcerina melhora a performance motora, melhora a precisão de jogadores de gol. Ela melhora a memória de curto prazo. A fosfate de ulcerina baixa o cortisol. A fosfate de ulcerina é maravilhosa. Ela está também nas lecitinas, como do ovo, do girassol, aquelas todas. Por isso que gemendo do ovo é um alimento tão maravilhoso. Outro nutriente é a colina. A colina, onde é que vocês encontram a colina? Se você comer muito vegetal, muito vegetal colorido, você acaba consumindo colina. Mas as principais fontes de colina são a gema do ovo, essa disparada melhor, são o fígado e os peixes gordurosos. Então, ou você come um monte de vegetais, uma quantidade absurda, ou você come gema do ovo, peixe gordo, como sardinha, por exemplo. A colina é fundamental porque ela forma o fosfate de ulcerina e porque ela forma o neurotransmissor acetilcolina, que, como a gente disse, coordena a memória e o raciocínio e age nessa região aqui. As formas de suplementar a colina. Nós temos duas formas de colina que são maravilhosas para o cérebro. Nós temos a CDP colina e nós temos o alfa-GPC. Essas duas são espetaculares para o cérebro. O alfa-GPC é a colina que tem a melhor penetração cerebral. Já a CDP colina tem uma penetração cerebral muito boa. Não chega a ser igual ao alfa-GPC, mas é muito boa. Ainda serve como uma fonte de uridina, que é um outro nutriente que faltou falar para vocês, que também é importante para a neuroplasticidade. Podemos esquecer que todo mundo precisa de hormônio. Então, por exemplo, se um adulto com TDAH está com testosterona baixa, ele deve repor a testosterona e isso vai melhorar o TDAH dele, porque vai reforçar a neuroplasticidade. Neuroplasticidade é melhorada também por exercícios físicos. A melhor forma de você aumentar na hora a adrenalina e, com isso, melhorar essa sua função executiva, é um exercício físico breve. Uma maratona não vai te preparar para depois ir trabalhar. Agora, um exercício breve, como uma tabata, por exemplo, vocês pesquisam aqui no YouTube como é que é uma tabata, ele vai te botar no ponto de produzir noradrenalina para fazer o teu cérebro funcionar. Compartilhem a live, compartilhem com as pessoas para a live cada vez atrair mais gente, tá? Música 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 Música